Noites mal, esqueça mais Já cheio de flaga na hora Toda hora é fácil E eu tô pensando muito Vai mais um quilo de escraque Sei lá, que eu não sou Eu vou trocar I know, eu tô dançando Só no celular Tipo J.V. eu pego lá da Califórnia Vocês sabem que eu tô aqui no seu lado Tipo eu caio, mano, me mandei pra lá Noites mal, então eu pensei no aniversário Me diz qual a condição Quer que eu te faça feliz Oh, não recebe em você Sebe tanto, 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 tanto Com essa blunt Com essa blunt Beat, eu tô gigante Com esse cubo e foi parar na praia grande Aguento isso todo dia Achei que ela me amava, só que ela era uma vadinha E eu volto pra cidade com dois pack e ousadia Fica fria Que eu já sei, que eu ganhei Que essa beat eu damei Que esse pack eu fumei Que essa wave eu surfei Mano, não se esqueça que eu faço muito rápido Vários reclamando que eu não sou muito empático Eu sou simpático, não democrático Faço o que eu quero, não importa, eu não sou tático Eu aguento isso todo dia Achei que ela me amava, só que ela era uma vadinha De um gangue de São Paulo Mofi, Mofi e companhia Mas baby, fica fria Noites não, as com essa blunt Já cheia de flaga, não muda Todo mundo é forte E eu tô pensando muito Vai mais um quilo de skunk Sei lá, não trouxe Eu vou gravar I know, tudo isso é só Eu te vejo e venho Eu pego lá da Califórnia Vocês sabem que eu tô aqui Não sou o rush Te vou cair, mano Eu não me mandei pra lá Não dizem, claro, eu pensando em você Me diz qual a condição Quer que eu te faça feliz ou não Não dizem, me e você Sabe, tá, tudo, tá, andando Nós estamos com essa blunt Meu contato que trouxe o recheio da minha blunt Vou cruzar uma nova estranha Chama de skunk, Mofi Dante Da barra funda ao jacenã Mandei Uber pra minha vez A gente fuma até amanhã Esse é o básico do date Cê tá ligado? Cê tá ligado? Noites longas com essa blunt Eu já perdi o caminho de casa Noites longas com essa blunt Ela quer tapar uma safada Eu sei que eu incomodo até aqui na minha área Mas seus manos são mortários Faz ideia da macacada Nerds Faz sua decisão Baby faz sua decisão Baby faz sua decisão Tá fumando maconha Ah, meu Deus Peraí, essa aí é a minha maconha? Qual é a sua, cara? Ah, sinta-se em casa, não é? Por que não?